Miro. Os caras começaram a mentir, ele de lado. Você não sabe quando um cara tá mentindo e o outro que mente muito fica logo se coçando. E o cara botaram pra mentir já pra desacatar ele. Ele disse, mas rapaz, nessa última noite de lua, inventei de pescar no açude. Levei umas iscasinhas, ei meu filho, começamos a pescar, só tinha peixe sabido. Os peixe comia, ia embora. Comia e ia embora. Quando deu meia noite, a lua já alta. Cadê? Isca. Quando eu vi, foi aquela zoada no mato. Tchê, 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 tchê. Eu digo, isso é caçote. Que a cobra preta pegou. Vai lá menino, pra cobra com esse caçote aí. Filho dele veio a cobra enrolada no braço, segurando na boca. Olha a lapa do caçote. Tiraram o caçote, o caçote já morto. O velho disse, vem cá. Pra cobra não perder de tudo. Tinha três dedos de cachaça num copo, a ele. Na boca da cobra. Cobra. Sacudeu a cobra por dentro do mato, a cobra saiu dando cipoada. Rasgaram o caçote, botaram no anzol e pescando a noite toda. E o negócio, duas horas da manhã, ele disse que levou uma chicotada nas costas, caiu dentro do açude. O filho dele, outra chicotada, caiu também. Aí eu digo, e o que era, seu Valdomiro? Ele disse, sacou, velho. Com dois caçotes querendo trocar em meia garrafa de cachaça. Aí eu digo, olha. Digo, isso é um infeliz. Esse véio tinha essas coisas de mentir muito. E Valdomiro, pelo seguinte, o cara quando vai ficando véio, ele não aguenta mais moído. Conversa mole. Aí tem uns que ficam irritados demais, mas o povo diz que é ignorante. Eu fiz muito show, ainda faço, lá em Juazeiro. E quando o Lunga era vivo, eu ia visitar ele. Ele dizia, Zé, o povo diz que eu sou ignorante. Eu não sou. É porque eu não tenho tempo de conversar besteira com esses meninos. Hoje de manhã mesmo foi outro. Eu vou saindo de casa para vir para a oficina. Lá vem um menino com o cabelo rapado olhando para cima. Quando me vir, ele diz, seu Lunga, será que vai chover, hein? Aí eu digo, amigo, eu estou vindo de casa, não é do céu não. Como é que eu vou saber se vai chover? Seu Miro é parecido com ele. Só que seu Miro é o seguinte. Não dá informação. Ele diz, seu Miro, informação é um serviço de utilidade pública. Como é que o senhor não quer dar informação? Dô não, Zé. Não dou porque é o seguinte. Geralmente quem pede informação, você explica bem direitinho. Vai em frente, é a segunda rua, na outra tem um semáforo. Quando você faz aquele trabalho todo que explica, chega outra pessoa e ele pergunta de novo. Adiantou de quê? Nada. Então eu não dou. O povo da gente está esquecendo de falar português. É um povo muito doido. O povo pergunta uma coisa e não quer que você responda o que ele perguntou, não. Quer que você responda o que ele pensou. Aí eu digo, uma rapaia desse jeito é. E Miro, estava com a esposa, a véia, que ele chegou para mim e disse, Zé, casamento, quando desse 20 anos de casada, acaba de vir se separar. Eu digo, Miro, por que esse negócio? Se não, Zé, porque quando começa a envelhecer junto, é uma média. Quando você está novinho no casamento, licença filha, licença filho, troca de roupa um pouquinho no escuro, tal, vai se ajeitando, tudo no lugar, aí vai ficando velho. Aí o homem, o bucho vai crescendo, aliás, o bucho não cresce, Zé, é a bunda que se transfere. Pode olhar que esses caba do bucho grande, tudo tem um cozinho de gaveta. Aquele furiquim de raquete. Primeiro que ele desmoraliza logo o casamento, é por dentro de casa. E a pobre da mulher, está morto, esse filho, a mulher do outro lado, ele chega, já vem com a rolinha na mão, para mijar. Ele abusoita a mulher, parecendo uma jaca no vaso. Botando aquele peba, para beber água. E a catinga no meio do mundo, Zé. Era para separar, porque a mulher pegava um caba novo, o homem pegava uma mulher nova, e era outra vida. Vai ficando velho junto. Antes, não chamava ele meu querido, ele chamava minha filha. Esqueça. Vai ficando velho. O que é isso? Vai ficando velho. Aí começa, isso é um troço, bexiga velho ignorante. Vai tomar cachaça nos teus pareceres. Vai começando a tratar mal um ou outro. Vira inimigo. Todo mundo na rua tem razão, só quem não tem é o marido. Eu digo, mas seu marido não é assim não. Ele some. É complicado. Aí Vicente me contou, que ele tem uma caminhonete C10, daquela que não tem ar-condicionado, e a azureinha da bicha virada para dentro, para o vento entrar. Um talô do sataná dentro. Do lado de fora chovendo. A véia do outro lado. E ele? Para no semáforo, cara do carro de lado. Vai falar com o senhor. Aí ele? Aí a véia, deixe de ser ruim o troço. O rapaz quer falar com você, ele disse, eu vou falar só para não brigar com você. Aí, baixou o vidro. Na manivela, água na cara. Olha o cara desse. Meu tio! Se liga. Ele disse, o senhor sabe onde fica a H-menor Magalhães? Eu disse, sei. Subiu o vidro. A mulher queria matar ele. Bichinho de ignorante, inseto. O rapaz queria saber onde era. Ele disse, queria não? Ele perguntou, se eu sabia? Eu sei. Agora se ele perguntasse, aonde é? É outra coisa. Meu amigo, foi um quebapau dentro desse carro. E discussão. Para em casa. A véia desce com uma maçã, abre a porta, vai para a cozinha reclamando. O telefone. Trim, 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 telefone convencional. E o pior, que a mulher, quando vai ficando velha, ela não reconhece os 55 anos de aposentadoria do velho. grita lá dentro, atenda aí, tu não faz nada. Aí é sacanagem também. Aí, ó, não pegou o telefone aí, do outro lado. Alô, fica falando. Ele disse, o senhor, eu não disse nada. A mulher. Veio de lá, virada, não penteia. Vai-te embora, bexiga. Desaparece de dentro de casa. Nem o telefone, tu sabe atender. Vai tomar cachaça com teus pareceres no meio da rua. Aí ele disse, eu vou. Eu vou. Quando ele vai saindo, um pé d'água. Truvão, relâmpago. Tome chuva. Aí ele, ó, pegou um guarachurro que estava assim aí. Tlã. A mulher escutou. Qual é o da mulher? Ficar na dela. Mas a mulher quer participar de tudo. Encontro da ONU em Marte. Ela quer estar por dentro. Aí, Miro já ia saindo com o guarda-chuva. Ela gritou lá dentro. Vai sair nessa chuva, Miro. Aí ele, freou. Ele disse, eu não vou mais não. Eu vou deixar pra sair na outra. Aí, voltou. Fechou o guarda-chuva. Quando estiou, que ele foi sair, a vera no portão. Miro. Que dia é hoje? E ele suando. Porque quando passa a curva, vem aquele calorão. Homem, saia do portão. Você não me botou pra fora. Não, Miro. Diz que dia é hoje. 28. Você está lembrando de nada, não? Que as conversas de mulher é assim, né? Elas são inteligentes demais. Elas estão 500 anos luz na frente da cabeça dos homens. Quem já viu uma mulher, quando o marido chega em casa do trabalho, pedir alguma coisa? Ninguém. Porque ela sabe se pedir, o marido tem tempo de dizer não. Ela deixa pra pedir, na hora que ele vai saindo, atrasado, que ela começa com aquela conversa, feito cachorro, quando quer cagar. Arrudeando, arrudeando. E vai tirando a paciência do sujeito. Pode olhar que a resposta é essa. Faça do seu jeito. Faça, 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 faça. Porque o cabra não aguenta. O homem é muito prático pra resolver as coisas. Aí a velha é arrudeando, Miro. 28. Ele não está lembrando de nada. Ele está faltando dois dias pra nós pagar água, luz e telefone. Ô, filho, deixa de ser incensível. Viu, filho? Hoje nós estamos completando 50 anos que nós casemos. Vamos comemorar, filho? Vamos. E o velho espumando. Eu mato um bode, aí o velho estourou. O que é que o bode tem a ver com isso? Mate seu irmão, que foi quem apresentou a gente. Vai descontar no bode? Quando eu falei pra vocês que hoje os sorrisos são tudo lindo, que naquele tempo, os matutos, principalmente os velhos que moraram no sítio, ele não ia pra um dentista, nem amarrado. O dente dava um foco, ele ficava com o queixo dessa altura, amarrava um pano, botava um nó de cano ou um pedaço de pau e ficava dando pressão pra não doer. Tá lá, Miro, na feira com o queixo inchado, com uma mulher comprando umas bojindang e um pessoal que morava perto do sítio, assim, em feirinha de cidade pequena, e ele... Aí um cara viu aquele sofrimento dele, todo mundo olhando, aí disse... Miro! Não nada é isso, Miro. É dor de dentro. Então, o cara disse... Miro! Antes de ontem eu tava pior do que tu. O queixo, olha? Fui pra casa, peguei minha mulher... Olha! Bonzinho! Aí, Miro! E onde tá tua mulher? Ninguém pode dirigir a palavra a esse inseto, não. Já fazia uns quinze dias que a velha não dormia, ele já vem dentro de casa, a velha se acordou e disse... Você vai pro dentista hoje, troço. Vai pro dentista de todo jeito. Faz quinze dias que eu não durmo, que esse caminhão veio subindo ladeira. Você vai de todo jeito. Levou ele. O pobre já não aguentava de dor. Eu vou lá, o médico disse... É... Inflamação muito grande aí. Vou preencher aqui a fichinha dele. Nome. Valdomiro... Sousa. Esse Sousa é com S ou com Z? Um S. Fos com Z era Zouza. Zouza. Mas disse... Ah, dá logo a ficha, ganhou com essa... Arranca o dentro do homem. Arranca o anti-inflamatório. Né? Antibiólogo. Quinze dias, Miro na feira, tampando os negócios. O dentista tomando uma, com os cabas numa barraca. Aí disse... Ah, seu Miro. Ali é véio invocado. Quer ver? Miro! Diga, doutor. E o dente, melhorou? O senhor não sei não. Não ficou com o senhor lá, o dente? Tô em casa de manhã, Vicente. Tá, tá, tá. Zé, Zé, eu digo que é. Pai. Eu digo que foi que o senhor Miro. Homem, pelo amor de nosso senhor. Pai deu um murro no rapaz. Dentro do ônibus. O rapaz deu... Ele correu pra casa. A polícia foi pra lá. Aí a gente, ó. Quando chegou lá, tava a resenha. Dois soldados de polícia. Miro! Pra fora. Fresco, não atrapalhe, não. Não. A risada da pôr. Miro. Seu Miro. Abra a porta. O velho lá dentro. Quem é? Abra o Miro. É a polícia. Vocês estão em quantos aí? Acaba disse. Somos dois. Se quer que vocês querem. Nós quer só conversar. Então, conversa entre vocês. Eu não quero conversa não. Vamos arrombar a porta. Eu digo. Não, não precisa não. Eu levo ele. Levei ele na delegacia. Prestou esclarecimento. Quando eu ia saindo. Eu digo. Seu Miro. Como é que o senhor. Dá um murro num rapaz. Dentro do ônibus. Ele diz. Dei e dava de novo. Pense num sujeito. Safado. Ruim. Eu digo. O que foi que esse rapaz fez? Ele diz. Eu tô com minha esposa. Zé. Dentro do ônibus. Esse rapaz passou na frente dela e disse. A senhora tem uns cabelos tão cheirosinho. Aí eu. No oi. Seu Miro. Tá achando pouco a violência? Esse rapaz fez um elogio a sua esposa. Ele diz. É Zé. Malsafado era não. Que cabelinho foi esse? Que ele achou cheiroso? Olha o seu nome. Miro trabalhou em tanto canto, meu povo. Ele trabalhou numa bancazinha dessa de vender melancia. Aquelas melancia pequenininhas. O dono da barraca disse. Não venda a metade. A melancia já é pequena. Senão vai estragar. E ele lá desse tamanzinho. Chegou um lutador de MMA. O caba desse tamanho. Armão. Olha a orelha. Parecia um ripolho. Me deu a banda de uma melancia dessa. Mesmo na cara dele. Aí eles. Oxê. Não vende não vende não, menino. Não vende. Por que não vende? Eu sou consumidor, rapaz. Tenho o direito de comer fracionado. A lei do consumidor. Mas não vende não. É pequena demais. Você é dono da barraca. E o velho. Mordendo nos beijos já de raiva. E olhava pro cara. E disse. Quem é? Seu Geraldo. Vai falar com ele, rapaz. Antes que o dono lá mão. Se aquele cara fosse do tamanho do seu Mito. Seu Mito tinha entrado nele. Seu Mito saiu pro final do corredor. Eu não vi o lutador de MMA bem atrás dele. De tênis, né? Não fazia nem barulho. O Mito chegou e disse. Seu Geraldo. O Geraldo disse. Termino. Ele disse. Eu acho que eu pisei em racho de bordo. Isso que foi? Ele disse. Um filho de rapariga. Querendo comprar a metade de uma melancia. Aí seu Geraldo fez. E esse rapaz quer ficar com a outra banda. Eu vendo. É venda, né? Venda pra ele não lhe matar. Eu conversei muito com o Miro. Eu disse sempre as coisas a ele. Eu digo. Miro. O mundo tá se acabando. Mas eu acho que hoje o povo vive mais. Aí o Vicente disse. Vive, Zé. Hoje em dia os cabas não morrem mais de nada, não. Antigamente o caba com 50 anos era um véi. O caba fazia festa de 70 anos. 70 anos, 80 anos. Hoje o cara tá trabalhando. Tá bem. Tá bem de saúde. Os cabas tão morrendo com 110, 115. Agora, Zé. Antigamente o caba com 50 anos era velho. Pisava numa lata. Morria de tétano. Ninguém sabia fazer uma massagem cardíaca. Acaba cair aqui espumando o cara disso. Sai de perto que essa porra pega. Aí ó. Eu digo é mesmo. Ele disse. Só pra ter uma ideia, Zé. Tem um véi lá perto de casa. Ninguém sabe a idade, não. O IBGE chegou lá pra fazer uma pesquisa. Olha assim. Ô de casa. O véi lá dentro disse. Já vai. Abriu a porta. Tá lá o véi todo enfiado. Destina. Ao cara de ser senhor do IBGE, gostaria de fazer umas perguntas pro senhor. É um censo. Aí o véi disse. Arrocha. Nome do senhor. Diz. José. Amanso. Da Silva. Idade. Eu não vou mentir pro senhor, não. Quando eu completei em 98, eu parei de contar. Acaba disse. Faz tempo. Diz. Na faixa. Dos 15 anos. Acaba disse. Seita que esse véi tem mais de 105. Essa casa é do senhor? Diz. Não. Essa casa é de mamãe. Acaba disse. Eu não acredito que esse véi tem mãe, não. Esse véi tá com putaria comigo. Nome de sua mãe. Maria. José. Amanso. Darcy. Vou ver onde esse véi vai parar. Ela está? Está não. Ela saiu mais papai. Como é que um véi não é cidade numa putaria dessa rapaz? Vou ver onde essa prosa vai dar. Voltam logo. Diz. Nem esperem. Foram visitar a vovó. Ela está com chikungunya. Agora disse. Tem uma família para mais de dois mil anos. Aí Vicente disse. É Zé. É. Não morre mais não. Agora tem família que não deixa o véi morrer. O véi já passou de sem faz um bocado de tempo. E a família segurando ele em pé para comer a pensão. Porque Zé. Se você tiver na sua casa um véi com o queixo caiu. Suspenda a medicação. Porque o véi quando o queixo cai. Desliga aqui em cima. Ele não pega mais. Nem sete colinas. Nem AM. Nem raio comunitário. Ele não pega nada. Tanto faz. Ele está aqui como em Marque no Japão. Ele não sabe onde está. É um pijama. Uma lata de vico no bolso. Que ele dá uma dedada aí. Quando você menos espera ele. Tof. Olha. Não tira o pé do meilhão. É uma noda de mijo. Os netos é quem leva ele. Zé. Para todo canto. Está agarrado na aba do pijama. Por aqui vovô. Não vovô é para cá. Zé. Um véi não pode nem tanger gato. Eu digo. Como é que tanger gato o Vicente. Ele diz. Fazer assim. Shhh. Que se caga. Zé. Dá pena. Você vê um véinho com mais de cem. Mijando. Um cunhãozinho de um véio. Parece duas bolas de sinuca dentro de uma meia social. Aquela. Aquela pelanca. Aquele saco. Aquele com aquela bundinha murcha parecendo duas bandinhas de um Tilenor. A rolinha. Oh. A rolinha do véinho parece aqueles apitos de festa de criança. Língua de sogra. Toda enraladinha. Aí o véinho vai aqui. Dá uma pressãozinha. Aí o apito vai. Aí ele toma mijar. 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 Aí vai perdendo Zé. A pressão. Aí o abitinho. E começa a molhar a mão. Molhar o sapato. Aí ele vai tentar botar força. Força é pior. Fica vazando o ar pela cambota. Que é a pior coisa do mundo Zé. É quando o caba começa a mijar pegando. É sinal que a vida dele não tá lá essas coisas todas não. Zé. E o pior. Tá com o meu dinheiro do véi. Não tem com o que gastar. Vamos fazer o aniversário de vovô. Pega o véi e bota no centro da sala. O véi sentado numa cadeira. Não sabe nem onde tá. Os netos contratam a banda pra tocar funk e pagode. O véi não sabe nem de onde vem esse ritmo. Menino rasgando galeto. Nem tomando cerveja. Aquela festona. As cartas de som. O som alto de lado do véi. Entra o garçom. Com a bandejinha com o ensaldadinho. Aí o véi. Que vai pegar a filha mais velha. Dá uma raquetada na mão do véi. Pá. Papai. Que sua pressão, papai. Vai comer sal. Pro senhor morrer. E é aniversário dele. Tá lá o bichinho com a mão lapiada. Do lado de cá, entrou o garçom. Uns docinhos. É. Aquelas uvinhas. Caramelizadas, né? É boa demais, é. E aqueles bichinhos, brigadeiro. Aquilo é o satanás, brigadeiro. Aquilo já matou muito. E até. Mas é. Aí, ó. O véi. Quando vê, ó. Com a outra mão. O filho mais velho. Dá uma trocida nos dedos do véi. Tra, 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 tra. Tá bom. E dá-lhe um puxavante. Quase que desloca a cavícula. E sua diabetes, meu pai? Quer morrer? Ou o senhor se esqueceu que hoje de manhã sua glicemia deu 450? Papai, o senhor não é mais um homem, papai. O senhor é uma cocada, meu pai. E é aniversário do véi. A empregada, ela vem, ela com um pratinho. Com uma bandejinha, com uns copinhos descartáveis, com um guaraná. O filho que trouxe o senhor dele, ele disse. Volta, Fábio. Volta. Volta. Você não sabe que papai não pode tomar guaraná, Fátima? Papai tem uma úlcera. Se lembre, Fátima, que ontem deu uma azia em papai que queimou os cabelos do peito. Ô azia do satanás. E tá lá o véi. E é aniversário deles, é. Uma mão com a cavícula ruim, a outra toda roçada e ele... Quando o povo esquece dele, Zé, aí ele... Menino, corre ali, que vovô tá caindo. Apruma, vovô, aí. Apruma o véio. Menino, vão lá, apruma o véio. Aí. Não saia de perto de papai. O que é que ele bate o pau da venta no chão e acaba com a festa? E o véio vai pra um lado, vai pro outro. E os meninos aprumando. Zé, teve uma hora lá na festa que esse véio... Deu um grito e a banda parou. Esse véio abriu o braço. Era menino pra todo lado. E o véio entrou gritando. Dá pra me sortar! Aí todo mundo olhando. Aí o véio começou. Eu não posso comer saia de alho. Eu não posso comer um doce. Eu não posso tomar um guaraná. Quando tô me ajeitando pra dar um peito, eu menino aprumar. Isso aí, irmão. Você acaba falando só de tesão. Diz daquilo, aquilo, outro. Aí o véio disse. É. Eu não tento mais nada em casa, não. Pra não pagar essa vergonha. Aí o cabra disse. Miro. Deixa de ser mole, irmão. Toma dois Viagra. Aí ele disse. Homem, já tomei coisa melhor que Viagra. E não adiantou. O cara disse. Se tem coisa melhor que Viagra. Ele disse. Tem. É o chá da castanhola. Aquele pé de coração de negro. O chá da raiz. Aí o véio disse. É bom. Ele disse. Deve ser. Ele levanta até a calçada. Porque não... Porque não levanta 25 gramas de couro. Acho que é bom. Só para ter uma ideia. Completei 40 anos de casado com minha mulher ontem. Foi festão. Com esse climazinho frio. Menino. Fui para o meu quarto. Fiquei nu. Ela também. Comi uma lapadinha de vinho e tal. Minha cama é daquela que o encosto é colado na cama. Com duas mesinhas de cabeceira. Criado, mudo. Aí eu me deitei nu. Minha mulher veio nua também. Se escanchou em cima. Aí ela ficou feita. Quem está lavando roupa? Sabe? Esfregando o mulambo. E o espelho estava fazendo frio. Aí ela sentindo frio demais. Pegou o peito. Feio um cachecol. Sacou de... Aí começou. E ela vacu, vacu, vacu. E a cama. A cama balançando e fazendo zoada. A mesinha de cabeceira foi abrindo, foi abrindo. Meu revolvinho caiu no chão, disparou. Ô medo. Segura ele pelo pé, senão ele... Ô medo, minha mulher teve, compadre. O medo foi tão grande que ela travou as pernas. Eu revirei os olhos do IV. Ela revirou mais três. Aí o velho medo disse. Foi o tiro. Foi o tiro, compadre. O elemento surpresa. E eu vou fazer com minha bichota assim que eu chegar em casa. Com 15 dias se encontrou os dois. Lá vinha a mira. Aí o velho disse. Tiro. E lá. Ele disse. Não, não, não. É, rapaz. Vem cá, rapaz. Não, não. Não, não. Não, não. Não atravessou a rua. Vem cá, rapaz. Me dê notícia. Não deu certo não, compadre. Não deu certo? Não deu não. Eu tô vivendo junto com uma bichotazinha com 22 anos. A mim é doido. Cheguei em casa. Eu digo. Fia, vamos pro... Pro Rojão. Diz-se aí, compadre. Ele disse. Menina nova. Inventou logo uma posição que eu não conhecia. Pé com cabeça. Que ela chamou de meia nove. Começou logo, compadre. Ela botando aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado. Pegou o microfone. Começou a narrar o jogo. Foi quando eu me lembrei do revólver. Passei a mão debaixo do travesseiro. Tinha um 22 canela curta. Aí eu aqui, ó. Tá! O medo essa menina teve. O medo foi tão grande que começou ela dando três peidos na minha cara. Do outro lado. Deu duas mordidas na minha rola. E de dentro do Guará Roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Obrigado, garanhuns. Tem condição de acender as luzes? Quando é que acende as luzes? Essas conversas assim, é bom de olhos, ói. Mas já que não... Pronto. Eu fiz um... Vai ficando velho. Papai dizia, passou de 50 anos, no dia que você acordar eu não senti uma dor é porque morreu. E a família da gente, geneticamente, já tem problema de vista. Aí eu tive que fazer uma cirurgia. Que hoje é microcirurgia, né? Essas tecnologias de catarata. Pra botar lente e tal. Povo tudo com medo. Olha, ninguém vai fazer não. E eu lá no consultório. Eu digo, é bom, homem. Ele não faz os dois de uma vez não. Só faz um. E tinha uma senhora lá e ela fazia pergunta demais e eu sem entender. Eu digo, tia, trabalho deu quando eu fiz minha primeira consulta com 18 anos. E a velhinha disse, foi que deu lá. Eu digo, mil pia. Gastei dinheiro demais, tia. Ela disse, com o que? Eu digo, pra comprar mil torneiras, pra botar nas mil pia. Pra ver se eu ficava bom. Ela disse, esse rapaz só leva tudo na putaria. Eu digo, não, tô falando sério. Sabe por que é? Eu digo isso pelo seguinte. Papai do céu coloca a gente aqui na terra pra gente ser feliz. É o único intuito. Essa situação que passa o Brasil hoje. Eu sou mais velho que vocês aí, um bocado de gente. Eu nunca conheci o Brasil empinando a pipa a vida toda. Um ano subindo, dois descendo, três tentando se aprumar, quatro e sempre foi desse jeito. Por um único e simples motivo. O nosso povo. O nosso povo, infelizmente, ele foi privado da base que uma nação, que toda nação tem. Se chama educação. Ninguém vai mudar esse quadro que tá aí. Ninguém. Se não for através da educação. Educação na base. Na base. A partir dos pequenininhos. Tem a gente, nós já estamos viciados. A gente vem descendo a rua, tem uma contramão. Mas é duas horas da manhã. Não vem ninguém. Aí dobra e... Você nota por uma praça. A praça tem flores. É linda. Não custa nada você arrodear o cantão. Você faz um atalho, come a grama no meio. Em todo canto a gente come. É manido e matuto fazer atalho. O país da gente, desde a época da revolução pra cá, todos eles salvaguardam, não vou ser injusto, meia dúzia de bens intencionados que estão escanteados. Esses estão escanteados. Porque não participam dessas coisas que tá havendo lá. Desde a época da revolução, eles tinham um projeto. Destruir o país. Muita gente veio, cara, era bom que o exército tomasse. Como? Sem arma. Porque eles passaram a vida toda tentando desarmar o país. A gente não tem nada pra fazer nem na fronteira. Os quartéis, a gente tem um quartel aqui. Os quartéis, no meu tempo, tinham um estado de laranjeira. O matuto saía pra capital morar no quartel. Morava lá. Sobrado chega depois das oito pra economizar o café e sai antes das onze pra não almoçar. Eu digo sempre nas minhas palestras. Se a guerra for de pincel ou de inchada, nós ganha. Porque você só vai ver soldadinho limpando capim na frente do quartel e pintando mura de casa de oficial. Só. Isso aí foi o exército. Aí foram atrás da segurança. Proliferando gangue, isso e aquilo, aquilo outro, até chegar ao ponto que a gente tá vendo. Soldados são mortos a toque de caixa só por portar uma carteira no bolso. Como se fosse ninguém. A gente perdendo a fé em policiais corruptos que passaram por outro lado. Mas o pior de se destruir uma nação é quando se destrói a educação. Inventaram um tal de não reprovar aluno. Não serve pra nada educacionalmente. Só pra render dividendos pro exterior, pro Banco Internacional de Desenvolvimento, pra pegar dinheiro com juros baixos. Quando ele faz esse advento de não reprovar mais, destruiu a professora. Mas nunca eu vi em canto nenhum a formatura de pedagogia. Quem molesta quer ser professor. Não reprova. O menino não vai mais de farda. O ovo do lado de fora, ele com pé em cima da banca, um celular, a professora vai reclamar, ele diz que dá nela. E nas escolas, por incrível que pareçam, é o lugar que tá rolando mais droga. Tem gente que se matricula pra rodar bombonzinha e bombinha dentro dessa escola. Pessoal, tem como corrigir? Se não foi de uma vez só, tem. A gente sabe que não é do dia pra noite, que isso vai se tornar um paraíso. Para o ano tem eleições. Não deixe de votar, não. Vote. Mas vote naqueles que você nunca votou, em outras pessoas que ainda não foram votadas. Ou pelo menos em pessoas que fizeram um trabalho que você sente que o cara quer. Tem uma maneira da gente varrer esse povo que tá aí. Por quê? Eles só pensam nele. Não tá vendo corrupção, a polícia prendendo. Continuam do mesmo jeito. Eles não pensam na gente. A única coisa que eles pensam é arrumação. Tá lá um projeto. Há oito meses, pra diminuir o super salário. Foi votado. Então eu não acredito nisso. Não acredito nesses homens que estão aí. Porque é infeliz daquele que não se compadece do sofrimento do seu semelhante. Nós não nascemos pra viver só. Hoje nós vivemos acuado. Não acreditamos em ninguém. Se o cara te der a mão ou um abraço de quer me roubar. A gente precisa acabar com isso. Principalmente nesse nosso continente chamado Nordeste. Nordestino é de rir, é de abraçar, é de acreditar. E isso tá desaparecendo. Quais são os amigos que os nossos filhos têm? Amigo de três dias, de um dia, de dois dias? Que alegria eu sinto quando eu encontro um amigo meu de infância. Ele continua do mesmo jeito, com os mesmos conceitos. E eu também faço tudo. Ensino a meus filhos. Se eles não quiserem se...